Olá, sou o Vasconcelos do Portal Hugo Cursos e vou apresentar para vocês aqui o nono e último módulo do sistema imobiliário que eu desenvolvi utilizando o PHP e Banco de Dados MySQL. Nesse nono módulo nós vamos fazer toda a parte jurídica, com a parte aqui dos contratos, dos laudos com os PDFs onde eu vou então montar o contrato de locação, o contrato de compra e venda de imóvel, a parte aqui de vistoria do imóvel nós também faremos aqui alguns PDFs para recibos também otimizados, recibos de aluguel, vai ter aqui a ficha de captação do imóvel então eu vou mostrar um pouco para vocês do que eu estruturo nesse último módulo, voltado para a parte jurídica onde então nós fechamos aqui todo o projeto do sistema, aqui tem o sistema e o site que mostra a lista das informações que foram inseridas aqui. Vamos lá, nós já tínhamos feito aqui, lá no cadastro dos tipos de imóveis, a ficha de captação, isso eu fiz em algum dos módulos anteriores só que o que eu não tinha feito é uma coisa aqui que é de extrema importância, porque essa ficha de captação você pode utilizar ela para duas coisas tanto para que ele possa preencher os dados do imóvel para que a sua imobiliária faça o cadastro daquele imóvel, captando ele assim, vamos dizer e a outra condição é essa aqui que eu acrescentei, é a vigência para que a imobiliária possa divulgar esse imóvel então tem que estar aqui também caso exista uma vigência, quais são as datas aí com essa vigência então foi uma das coisas que eu adicionei aqui dentro dessa opção. A outra foi a questão dos laudos então aqui na parte de contratos e PDFs que é o que nós adicionamos, eu fiz aqui as propostas de compras e de locação essa condição de proposta de compra e proposta de locação específica, nós temos aqui um modelo padrão aí eu coloquei aqui os dados da imobiliária acima, onde ele vai preencher as informações e aqui vai vir os dados da imobiliária e assinatura então é uma folha padrão mesmo, que vai mudar, é claro que talvez aqui você tenha o seu imobiliário ou imobiliário para qual você vai desenvolver, tenha algum outro texto específico que você vai trocar ali muito parecido com a proposta de locação, então vamos ter aqui os dois exemplos já com os PDFs sendo gerado aqui e as informações necessárias para cada uma delas temos aqui também a opção do laudo de vistoria esse laudo de vistoria, ele pode ser colocado aqui nas opções de imóveis, imóveis locação ou imóveis alugados então tanto quanto ele está para locação ou quanto alugado, você consegue trabalhar em cima do laudo daquele imóvel se eu clicar aqui, ele vai me mostrar qual foi a informação que eu digitei do laudo isso aqui é claro que é só para teste, deixa eu ver se tem algum que está maior aqui tem esse aqui, que está mais organizado, então se eu tiver alguma edição para fazer naquele laudo eu modifico aqui e gero o laudo, obviamente que a primeira vez que você for vou aqui por exemplo, um imóvel que está definido como para locação aqui eu tenho também a possibilidade de gerar um laudo dele vou pegar um que eu ainda não criei, aqueles laudos ali eu criei para teste mas esse aqui, acho que eu não criei, não criei, esse é justamente o que tem o laudo que eu mostrei essa aqui também tem, sítio, esse não tem, aí ele vai escrever e montar todo aquele laudo que dá para personalizar também, na hora que ele personalizar, ele já gera o relatório dele com o laudo de vistoria, os dados aqui da imobiliária aqui as informações também com a data da vistoria e aqui as condições que ele escreveu lá, vem com as mesmas formatações que estavam lá local e data para assinatura, então aqui nós podemos fazer a impressão assim como todos os outros relatórios e documentos que nós geramos aqui ou a geração direta do PDF dele além dessa opção que eu coloquei aqui para poder trabalhar com o laudo de vistoria eu acabei também adicionando aqui o seguinte foi na verdade, aqui nós temos o imóvel para locação esse laudo pode ser inserido também aqui nos arquivos, tem isso e a vistoria quando é feita também, você pode colocar nos arquivos aqui do imóvel todas as imagens relacionadas a ela, eu não coloquei nenhuma imagem para ser adicionada diretamente aqui não além disso, a mesma coisa eu fiz aqui com os... vou vir aqui nos imóveis imóveis para venda e vendido, ele também entrou uma nova opção nele se eu não me engano foi aqui que eu coloquei isso, vamos ver aqui imóveis, imóveis vendidos é não, na verdade é imóveis vendidos e os... porque não tem como ainda se ele não foi vendido ainda não tem como eu trabalhar com contrato, tá? então a opção dos contratos que vocês têm aqui, que é vendas e aluguéis que também está aqui embaixo nessa opção você tem para o imóvel que foi definido como vendido ou que foi definido como alugado vou colocar aqui um exemplo dele aqui também no financeiro tem essas opções então se eu vier aqui em aluguéis eu tanto coloquei na parte de imóveis quanto na parte do financeiro que dá também essa opção, onde ele pode gerar o contrato aqui tem o laudo de vistoria que ele também consegue visualizar e essas outras informações nós já tínhamos feito que é boleto e carnê é mais voltado para a parte de finança então está aqui, contrato de compra e venda do imóvel ele vai pegar todos os dados aqui do vendedor todos os dados do comprador os dados da imobiliária dados do valor total da transação também e aqui foram os tópicos é claro que esse foi um modelo que eu utilizei talvez não seja o mesmo modelo que a sua imobiliária trabalha eu não tenho conhecimento na parte jurídica então assim, eu não sei qual é o melhor tipo de contrato ou quais são as cláusulas aqui que são necessárias mas tudo vai ser mandado aí para vocês e qualquer coisa que você queira é só alterar no arquivo do contrato a mesma coisa de locação então busquei informações aqui do locador e do locatário informações também do imóvel o prazo que foi definido esse é de 12 meses mas tem alguns outros que são de mais tempo deixa eu ver esse aqui então o que eu faço aqui é gerar já o contrato com aquelas informações sem que você tenha que ficar trocando nomes trocando CPF trocando nenhum dado então ele já verificou que são 2 anos 24 meses que vai de 2022 a 2024 sendo aqui a primeira parcela se ela estava definida como dia 23 ele vai pegar automaticamente para vencer dia 23 de cada mês e assim por diante vai inserir todas as informações necessárias ali dentro aqui ele faz só uma listagem mesmo das vendas e dos aluguéis que estão vigentes para que você possa tanto trabalhar com a manipulação aqui de arquivos trabalhar com o laudo de vistoria trabalhar com o contrato então você consegue ajustar isso de uma forma mais simples aqui eu tive que acrescentar também nos vendedores, compradores, nos proprietários alguns campos que foram necessários para o contrato como por exemplo o estado civil e a nacionalidade mas tem alguns outros também que eu vi alguns contratos que tem como profissão que é interessante você adicionar ali também nos relatórios financeiros eu acrescentei também o relatório cadê, cadê? ou eu não coloquei aqui acho que eu não coloquei vou ter que colocar é, eu não coloquei ele eu acabei fazendo mas acho que eu não inseri aqui ah não, o recibo de pagamento inseri sim o recibo de pagamento então nós temos dois tipos o recibo de pagamento que é o recibo padrão esse aqui que você vai imprimir só vai vir com os dados aqui da imobiliária embaixo e ele vai preencher manualmente ele cabe em três por folha então é bom ter um recibo padrão mas também eu otimizei as coisas aqui qualquer conta que você pague eu vou vir aqui no financeiro contas a receber ele já te dá a opção desde que a conta esteja paga deixa eu ver aqui em hoje tem alguma que está paga? não, não tem nenhuma que está paga então vamos dar baixa nessa aqui vou dar baixa nessa aqui de 1.600 por exemplo pronto, dei baixa nela então essa conta está paga a partir do momento que essa conta está paga ele te dá essa opção aqui que é gerar o recibo e eu consigo gerar o recibo daquela conta já com todas as informações então está aqui o recibo de pagamento vem o número do recibo o valor quem recebeu foi a Pamela no valor de 1.600 nessa data e com essa descrição e a assinatura que é uma assinatura também que eu já coloquei de forma digital que tem a opção ou não se você não quiser ela é só não preencher aqui se você quiser aqui eu coloquei o campo você vai carregar a sua imagem de assinatura e clicar em editar dados aí no recibo ela já será apresentada conforme está aqui e isso pode facilitar bastante porque toda baixa no aluguel vou dar um exemplo aqui eu venho aqui por exemplo no financeiro aluguéis aí aqui ele tem as movimentações das parcelas então se ele deu baixa nessa parcela você clicou aqui ele já gera o recibo vou pegar uma parcela que está maior aqui que tem mais outras então pronto ele quer o recibo você já gera um recibo em pdf para ele e facilita bastante na hora que você clicar aqui ele já abre o recibo e salva o recibo em pdf e salva o recibo e salva o recibo e salva o recibo e aí